Estava comentando com os meninos, os primeiros dias a gente dá uma relaxada, aproveita com a família e tal, mas vai passando os dias, a gente acaba ficando até entediado, porque a gente sente falta do trabalho, do dia a dia. Olha, eu acho que todo mundo está com a cabeça boa, a gente sabe que a gente tem que se preparar o mais rápido possível, a gente tem pouco tempo, por isso a gente vai ficar confinado, treinando de manhã e à tarde, dois períodos para intensificar isso e fazer uma boa estreia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha, a gente está fazendo bastante exame, exame de sangue, exame de salto, força, então acho que os primeiros dias vão ser mais tranquilos, mas no decorrer dos dias o trabalho já vai começar a ficar intenso. Olha, no momento a gente teve pouco contato, a gente deu um oi ali, a gente se apresentou, mas agora no período da tarde a gente vai ter uma palestra com eles e aí vai dar para a gente ter um contato maior ainda.